O trem vai romper aqui! Vamos lá minha gente! Rapaz, o trem fedeu aqui, vocês podem descer para empurrar! Vocês tem que descer para empurrar! Mas que pena, meu Deus! Vamos lá gente, vamos romper! O baile é aí, é aí que vocês vão tocar o som! Falou para vocês! Mas aqui... Então vamos né? Vamos lá! 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 Música Música And now he's having his turn To make it out of the burn So walk away And he is my playing the game Cause my dispute, I'm ashamed So walk away And now he's a cape A decline that he brings To steal the wind after him And there's a gun on his face And if the right is the law And there's no justice at all So walk away The victims are not persisted The ones that drew to be Listed and they gotta play guitar solo Deadline is on Deadline is on Deadline is on